Música Oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar essa maquiagem diva aqui, só que não Na verdade estou aqui para mostrar uma coisa um pouquinho diferente que está super em alta e que estou amando Que são as unhas estileto, que são essas garras aqui ó Para quem já acompanha as gringas, as pessoas mais famosas e tudo mais Elas vivem postando foto, postando vídeo usando essas unhas aqui ó E é claro que nós, relis mortais, só olhamos e falamos Ah que isso, mesmo que a minha unha não cresce nesse jeito para fazer isso daí E se crescesse também, com certeza ia quebrar tudinho Porque assim né, quanto mais pontuda você faz as suas unhas, mais rápido elas vão quebrar Por isso hoje eu venho com a solução para vocês Que é um tutorial lindo, lindo, lindo Dessas unhas lindas, lindas, lindas Para você fazê-las com gel Não vai chips, não vai nada, você só vai usar o gel e a cabine E é bem simples de fazer e bem fácil Assim vocês também vão poder ter as garrinhas Então vamos logo ver rapidinho o passo a passo dessas unhas aqui E no final, depois que eu mostrar para vocês o tutorial Eu vou dar algumas dicas para você manter as suas unhas postiças bem e saudáveis também Então vamos nessa! Tô adorando fazer isso gente, vocês não tem ideia Ah, e antes de continuar, o que vocês acham de dar um joinha aqui embaixo do vídeo? Antes que você esqueça, já dá um joinha aqui, não te custa nada Eu vou me deixar tão feliz Tem um joinha? Então vamos nessa! Você vai precisar de um gel, um gel UV para unhas postiças mesmo Um cleanser, mas se você não tiver pode ser álcool 70 Se você não tiver primer também, você pode usar uma base Molde de papel para unha postiça E uma cabine UV Comece lixando bem as suas unhas, bem arredondadinha Deixe mais ou menos um milímetro, não sei, uma camada que você consiga servir de base Para você colocar o molde depois Mas deixe bem curtinha, não mais que isso Depois limpe todo o pozinho com cleanser ou com álcool 70 E coloque o molde Lembrando que a parte que você consegue rasgar fica para cima E a parte que tem aquele quadradinho, você coloca para baixo E depois você une essas duas partes Coloquei embaixo da unha Apertei bem, virei e aí encaixei uma parte com a outra para ele ficar arredondadinho Assim, olha só que legal Vou passar a base para ela servir de proteção para minha unha Para não entrar direto em contato com o gel E agora eu vou passar o gel A primeira camada do gel que eu vou passar Eu vou me concentrar mais na ponta da unha Para tentar tirar essa marcação Entre a ponta da minha unha E o molde Vocês vão ver que vai formar uma escadinha Então você primeiro vai concentrar a primeira camada nessa região aí Para tirar essa marcação Porque quanto mais reto você conseguir deixar a sua unha postiça Melhor vai ser E aí com o restinho que sobrou do pincel Eu passo a parte em cima Mas cuidado para não encostar nas cutículas Senão vai ficar feio na hora de você esmaltar Passei bem Dei aquela polida Aquela alisada boa Aí eu mando tudo para cabine UV por 2 minutos Depois que sair eu vou tirar o excesso Porque não vai ter secado tudo Eu tiro o excesso com o cleanser e o algodãozinho Agora vamos passar a uma segunda camada do gel Novamente tentando deixar tudo bem retinho Então você coloca mais gel na parte que está mais baixinha E menos gel na parte que está mais alta Eu sempre começo aplicando nas pontas primeiro E aí eu levo o excesso para a parte de cima da unha Tomando muito cuidado para não encostar Nas cutículas e também para não ficar aquela bordinha aparecendo Faço isso em todas as unhas Lógico né E aí mais 2 minutos na cabine UV Tire o excesso com o papel E se você ver que ainda não está bom Você pode passar mais uma camada Ou senão você já pode remover os adesivos Remova com bastante cuidado Assim comece pela parte de cima E depois tira a parte de baixo Vai ficar desse jeito Aí você vai ter que lixar Lixe de um lado, lixe de outro Tire o excesso Aí você vai posicionar a sua lixa na diagonal Na parte de cima E vai lixar todo um lado primeiro Bem reto, bem reto Até você ver que ficou natural na ponta da sua unha Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado Até ficar assim Agora vamos afiar as nossas garras Vamos lixar as laterais Para tirar aquele quadradinho que ficou Vamos deixar bem arredondadinho Para ficar bem natural Terminou de lixar Aí sim você vai limpar novamente a sua unha Vai passar um top coat Cuidado com ele também Para ele não encostar nas cutículas Passar em todas as unhas É muito importante você usar Para não amarelar as suas unhas Mais um minuto na cabine Vê E estão prontas as suas unhas Olha só Agora você pode esmaltar normalmente Com esmalte que você costuma usar sempre Só na hora de tirar Você tem que ter o cuidado Para tirar com um removedor de esmalte Não com acetona Porque a acetona tira o gel E é só isso Tadá Bom pessoal Vocês viram como é bem simples Bem fácil de fazer essa unha Não viram? E só para constar Pelo menos aqui em Curitiba Para fazer esse tipo de unha Aqui no salão Está mais ou menos uns 100 120 150 reais Dependendo do salão Que você vai fazer Pois é Então de começo Os materiais que você vai usar Você vai comprar um kit Que você vai pagar mais ou menos uns 100 reais Que foi o que eu paguei no meu kit Que eu vou deixar o link aqui embaixo Eu comprei no Mercado Livre Mas vocês podem procurar outros kits também Que não tem problema E vocês também vão precisar da cabine Gente eu já estou falando isso Porque no último vídeo de unhas postistas Muita gente perguntou Mas eu preciso mesmo da cabine Sim Vocês precisam mesmo da cabine Porque sem essa cabine O gel que você passou na sua unha Não vai secar totalmente Ele não vai secar na verdade Ele só seca com a luz UV Mas não se preocupem Que vocês também não vão pagar caro nela também Se vocês procurarem certinho No Mercado Livre Vocês vão conseguir encontrar a cabine UV Por até 30 reais Então É só vocês saberem procurar Outra coisa Se a sua unha já está muito danificada Se você percebe que ela é muito fraquinha E tudo mais É muito importante que você Antes de aplicar a unha postiça Faça primeiro um tratamento nela Coloque base fortalecedora Faça misturinhas com limão Com laranja Que são ótimas para a unha Mas deixe ela pelo menos Um pouquinho mais saudável Antes de você aplicar a unha postiça Essa unha aqui Ela não é tão prejudicial Para a saúde das suas unhas Como as unhas que vai com tips Por exemplo Já que as que tem tips Você não precisa colocar cola Então a cola é um dos principais fatores Que acaba com essa unha É verdade Não vou mentir para vocês não Essa aqui não acaba tanto Mas ela não deixa a sua unha respirar tanto Então se ela está danificada Talvez ela fique um pouquinho mais danificada Depois que você colocar a unha postiça Então cuide dela Depois que você tirar a unha postiça Não vá direto para a próxima unha postiça Tirou Fez a manutenção Dá um tempinho Fica pelo menos uma semana Sem colocar a unha postiça Deixa a sua unha relaxar um pouquinho Aí você coloca de novo Se você é tipo Eu assim Quando resolve entrar na pira Dos unhas postiças Fica viciada Eu sei gente Que quando a gente acostuma A ter unha grande Não é fácil não A gente quer ter unha grande para sempre Mas é importante Para a saúde das suas unhas Você não ficar Direto, direto, direto Direto com as unhas postiças Outra dica importante É se você vai fazer Amanhã as suas unhas postiças Tire a sua cutícula No mínimo hoje Não tire as suas cutículas No mesmo dia Que você coloca a unha postiça Porque a tua unha Já vai estar mais sensível Dependendo se você gosta De tirá-la mais fundinha E tudo mais E o fato dela estar na cabine UV E tudo mais Pode acabar te dando Alguma dorzinha na mão Então não tire a cutícula No mesmo dia Que você coloca a unha postiça Combinado? E por último gente A dica mais importante Que eu dou para vocês É que se vocês não conseguirem De primeira Continuem tentando Então se na primeira vez Que você fizer ficar uma porcaria Pensem que na primeira vez Que eu fiz as minhas unhas postiças Elas ficaram também uma porcaria Então é tudo questão de prática A gente não desista E continue tentando É isso minhas lindas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Já sabe Dá o joinha Aqui embaixo do vídeo Vou pedir de novo Caso você não tenha dado antes Dá agora Aproveita a viagem E dá o seu joinha Que é muito importante para mim E eu vou saber Que vocês gostaram E eu vou postar Muito mais vídeos sobre isso Se você é nova no canal Aproveita a viagem E também se inscreve no canal Porque se você gostou Desse vídeo Você vai gostar De todos os outros Que estiverem aqui E também Não deixem de compartilhar Nas redes sociais Compartilhem com as amigas Compartilhem com todo mundo Vamos deixar de ser egoístas É isso minhas cuquinhas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau